Música Tamo junto galera Já chega e pum Manobra do clankando do jeito que a galera gosta Canal clandestino channel É nóis Vamos ver aqui já Vamos preparar aqui O Bringo Léo Vamos ver se dá pra A gente aproveitar esse espaço aqui Música 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 Iiii carai Não vai dar A estrada aqui é uma rua morta né Sem saída Vamos ver se eu consigo aqui fazer de outro modo Vai ter que ser ao contrário né Mimimim De jeito que ela não vai entrar lá não Música Vamos puxar ao contrário ali Que vai facilitar Música Achei que ia dar pra esticar lá né Pra eu colocar ela reta aqui e sair né Mas não vai dar não Aí pelo menos eu fazia ela ao meu favor né Música Então vamos lá do jeito mais difícil Tá piscando Tá Tá gravando Música Não tô vendo nada Não tô vendo nada Não tô vendo nada Um carro aqui da Itália aí ó Deixa eu olhar ali direito Ah vai dar Ia tentar colocar ela pra entrar ao meu favor né Tipo virar ali Descer e manobrar o meu favor né Mas aí não Não foi bem o que eu imaginei né O espaço ali não dava Olha lá Tipo virar ali 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 É lá no fundo lá né, depois fica mais fácil para sair né, meio encrancado para entrar mas é que lá dentro do pátio lá não dá para para manobrar né para virar o caminhão né o que vai ter dengue aqui ó e vai ter um Aedes egípcia quatro dedos da calha, quatro não, três dedos Opa Ajuda aí Frajola, ó meu braço Mimí que é manobra nível hard também né Deixa eu ver o carai, o carai da van ali, o cara parou uma van bem ali no meio, eu não tô vendo ela mais né, E aí a saída E essa aí fora da van, bora Lá no meio lá que eles querem lá, ó Lá no meio lá que eles querem lá, ó A gente não pega nada aí, tem uns bicos, uns pau ali, uns ferro, vamos controlando tudo né, Pra não dar erro Solzão hoje tá rachando Vamos ver, vamos ver Mimí Acho que aqui deve ter idade já Tem espaço suficiente pra descarregar os dois lados Sobrou espaço aí pro caminhãozinho A faixa de pedestre tá livre Vamos lá desamarrar E a gente faz a saída 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 A gente faz a saída Acabou, acabou, acabou Vazio Sair agora é de boa, né Sair agora não é um problema O problema foi entrar Vamos esperar aí a A mensagem do... Do Capitão Boss aí pra saber Pra que lado que a gente vai, né? Acho que deve dar mais uma carga aí pra... Ó, já chegou, ó Vixe, eu não entendi, foi nada aqui agora Puxar pra fora aqui Puxar pra fora aqui Que agora não, agora... Como é que é essa bossa aqui? A gente tem que subir lá pra cima Pra depois voltar aqui pra baixo Deu um giro longo aí Deu um giro longo aí Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui 28 NB Não E aí E aí E aí E aí 28 N E aí E aí E aí E aí E aí Ah, uma hora só, se aperta, se tá longe, né? Bora! Vamos correr lá. Tá aí, mais um vídeo que vocês curtiu, já sabe, like pra fortalecer a amizade. Canal Clandestino Channel. O canal da Candada. Eu tô com... Deu nem três horas ainda. Agora eu tenho que chegar lá pra carregar, fazer a pausa e voltar. Eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... Legenda Adriana Zanotto